A Natureza O Homem, por que você hoje maltrata Aquilo que Deus te deu com amor? Há mares e rios que estão poluídos Vidas que há nele sofrem demais O verde das matas perde sua cor Perde o som que acalma a alma Dando lugar à melodia triste Desmatamento, queimada, nota triste demais A Natureza tem cores e sons Obra perfeita, feita por Deus E com carinho ao homem entregou A Natureza tem cores e sons Obra perfeita, feita por Deus E com carinho ao homem entregou Hora de parar pra refletir O ar que respiramos não é o mesmo mais O aquecimento global que vivemos hoje É consequência do erro da humanidade Lembre-se que os olhos de Deus Está sobre tudo, sobre todos E espera uma atitude nossa E cuidemos com amor Pois tudo que deu é bom A Natureza tem cores e sons Obra perfeita, feita por Deus E com carinho ao homem entregou A Natureza tem cores e sons Obra perfeita, feita por Deus E com carinho ao homem entregou A Natureza tem cores e sons A Natureza tem cores e sons Obra perfeita, feita por Deus E com carinho ao homem entregou A Natureza tem cores e sons A Natureza tem cores e sons Obra perfeita, feita por Deus E com carinho ao homem entregou A Natureza tem cores e sons Abertura